Quero chamar a atenção de você que assiste o Cidade Alerta em todo o país. Imagina um lugar onde nada parece proibido. Crimes, espancamentos, prostituição. É o que você vai ver hoje na novela Gênesis. Acompanhe comigo. Uma cidade movimentada e que está sendo preparada para uma grande festa. É neste cenário que Lameque, descendente de Caim, vai matar um jovem de 20 anos que esparrou nele. Em vez de indignação, o assassino recebe apoio. Assim, a maldade se espalha rapidamente pela terra e todos os homens se corrompem. Aliás, quase todos, menos um. Noé. Ele aparece na cidade e fica inconformado com a orgia que vem em volta. Mulheres e homens se prostituindo. Caim matou o próprio irmão e fugiu pra cá pra fingir que tudo estava bem. Mas no fundo ele sempre foi um infeliz. Que precisam beber pra se alegrar. Que precisam matar pra serem respeitados. Deus diz a Noé que a humanidade chegou a um ponto de corrupção irreversível. E pra que surja uma nova humanidade, o mundo terá que chegar ao fim. E então, recomeçar através de Noé e sua família. A consciência da raça humana ficou cauterizada. Não tinha mais como se arrepender. Olha, tá imperdível mesmo essa novela que tá parando o Brasil às nove da noite. Não perca Gênesis, momento crucial da humanidade. Não perca hoje, a partir das nove horas da noite, depois do Jornal da Record. Não perca hoje, a partir do Jornal da Record.